Se com os pés Neto mostrou que realmente é um perigo para qualquer adversário, com as mãos ele não amedronta ninguém. Muito pelo contrário, fez isso por duas vezes e não pôde mais cobrar faltas. Foi expulso no final do primeiro tempo. Medo teve o goleiro Ronaldo com a sutileza do drible e a tentativa por cobertura de Maurício. E dá a investida de Gerson, que foi invadindo, invadindo até chutar. No segundo tempo, os jogadores do Corinthians tiveram que entrar em fila para tentar parar Elson. Ninguém conseguiu, só mesmo o goleiro Ronaldo.